Bora iniciar os trabalhos, né meu? Vou falar pra vocês! Não tô na minha casa! EJ Walter! No clube da 17 a bona fonte é colorida! No clube da 17 a bona fonte é colorida! Bala abaixo rapariga, não grita que eu taca pica! Bala abaixo rapariga, não grita que eu taca pica! Bala abaixo rapariga, não grita que eu taca pica! Bala abaixo rapariga, não grita que eu taca pica! Bota ca ta ca, bota ca ta ca em tu! Bota ca ta ca, bota ca ta ca em tu! Pro DJ tu joga jota pra MC tu empina o cu! Pro Valdi tu joga jota pro Jordão tu empina o cu! Pro DJ tu joga jota pra MC tu empina o cu! Pro Valdi tu joga jota pro Jordão tu empina o cu! Bora reiniciar os trabalhos, né meu? Vou falar pra vocês! Não tô na minha casa! EJ Walter! No clube da 17 a bona fonte é colorida! No clube da 17 a bona fonte é colorida! Fala abaixo rapariga, não grita que eu taca pica! Fala abaixo rapariga, não grita que eu taca pica! Bota ca ta ca, bota ca ta ca em tu! Bota ca ta ca, bota ca ta ca em tu! Pro DJ tu joga jota pra MC tu empina o cu! Pro Valdi tu joga jota pro Jordão tu empina o cu! Pro DJ tu joga jota pra MC tu empina o cu! Pro Valdi tu joga jota pro Jordão tu empina o cu! Bora reiniciar os trabalhos, né meu? Vou falar pra vocês! Não tô na minha casa! EJ Walter!